Sábado é dia D da campanha nacional de multivacinação e para evitar várias doenças é preciso todos os envolvidos participarem. Então, nós estamos aqui na rede de frio do município de Januária, onde as vacinas ficam conservadas. Neste sábado agora, dia 28, é um dia D dentro da campanha de multivacinação. Eu vou conversar com a Alana Soares, coordenadora de imunização, ela é enfermeira. Alana, quais serão as vacinas que já estão sendo aplicadas dentro da campanha? Sim, todas as vacinas do Programa Nacional de Imunização vão estar disponíveis neste sábado para as pessoas atualizarem seu cartão de vacinação. A campanha vai acontecer neste sábado, dia 28, de 7h30 da manhã até 1h da tarde. É uma grande oportunidade aí para quem tem o seu cartão desatualizado vir atualizar com a gente. Então, vamos tirar essas dúvidas aqui de quem nos acompanha dessas vacinas, né? Vamos entender quais são elas. A gente vai ter vacina contra hepatite B, contra o poliomielite, né? Que é a paralisia infantil. A gente vai ter vacina contra coqueluche, sarampo, rubeula. Então, Covid-19 a gente também vai ter. Então, todas as pessoas. Essa campanha de vacinação, ela é voltada para as crianças e adolescentes de 0 a 15 anos. Porém, é uma oportunidade para toda a família atualizar o seu cartão. Então, a gente vai ter todas as vacinas, inclusive de Covid-19. Toda a família pode vir atualizar. Isso será salto. Você falou horário. Todos os postos estarão em funcionamento neste horário? Todos os postos da zona urbana vai estar com a campanha de vacinação neste dia. Lembrando que o horário é de 7h30 até a 1h da tarde. Os postos vão estar abertos. E o que a pessoa deve levar? A pessoa deve estar portando os documentos pessoais, cartão do SUS ou CPF, além do cartão de vacina. Vale ressaltar também que, nesse dia, para as crianças que estiverem com o seu cartão atualizado ou que atualizarem nesse dia, ela vai estar participando de um sorteio, de uma cesta, de brindes que a gente vai estar sorteando. Quem, por acaso, nesse sábado agora não puder vacinar? A campanha vai continuar até quando? A campanha continua até o dia 2 de novembro. Todas as salas de vacina estão abertas durante a semana. Para quem não conseguir ir nesse sábado, pode ir de segunda a sexta-feira. As salas de vacina ficam abertas no período da manhã e à tarde também. Então, as pessoas podem estar indo também. Quando a pessoa, o papai, a mamãe, o responsável, leva o seu filho ou o próprio adulto queira se imunizar, a importância disso? Gente, a importância da vacinação, ela aumenta a cobertura vacinal do município e, consequentemente, protege nós contra vários tipos de doença, inclusive, até mesmo a reintrodução de doenças que a gente já não tem mais, como a poliomielite. Tem uma informação importante, queria que você confirmasse. Tem uma ação importante na segunda-feira, né? Sim, a campanha não para por aí. No dia 30 do 10, nós vamos fazer uma ação na escola Joana Porto, no CAIC, para as crianças aí também atualizarem seu cartão de vacina. É a mesma campanha, todas as vacinas vão estar disponíveis lá na escola Joana Porto, tá, gente? O horário lá vai ser de 8 horas da manhã até o meio-dia. Ok, Alana, muito obrigado. Gente, tá dado o recado, reforçado aí para vocês. Papai, mamãe, titia, responsável, leva as crianças. Imunização é saúde, é qualidade de vida, é tudo isso que a gente deseja.